Se é destino andar em rastro a teus pés, eu andarei. Se é destino implorar teu amor, implorarei. Se é destino seguir teus caminhos, eu seguirei. Se é destino viver ao teu lado, eu viverei. Se amar tanto assim a loucura, eu quero ser louco. Louco por ti, por tua boca, por tudo que é teu. Se o meu destino é querer o que pediu o destino meu. Se é destino andar em rastro aos teus pés, eu andarei. Se é destino implorar teu amor, implorarei. Se é destino seguir teus caminhos, eu seguirei. Se é destino viver ao teu lado, eu viverei. Se amar tanto assim a loucura, eu quero ser louco. Louco por ti, por tua boca, por tudo que é teu. Se o meu destino é querer o que pediu o destino meu. Se o meu destino é querer o destino meu.